Técnica de rasteira número 1 Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade a série Faixa Branca e Faixa Preta eu vou ensinar a primeira técnica de rasteira do Kung Fu estilo livre eu estou falando da rasteira simples frontal essa técnica é usada para desequilibrar o adversário e se caso ele não for ao chão com a força do impacto ele vai ao menos se desequilibrar aí você aproveita para entrar com um novo ataque quer aprender como se faz? ótimo, então vamos ao tutorial primeira variação de treino, posição de combate iniciamos na posição de combate onde mantemos as pernas semiflexionadas e com o peso dividido, 50% em cada perna agora elevamos a perna de trás em diagonal e desferimos a rasteira com a sola do pé acertando na altura do calcanhar você faz como se estivesse varrendo o chão com o pé segunda variação de treino aplicação em combate você finta com o soco horizontal de esquerda para tirar a tensão dele e desfere a rasteira simples frontal acertando com a sola do pé no tornozelo levando-o ao solo é o seguinte pessoal na aplicação você tem que desferir um soco de hebe assim que você desferir o soco de hebe e tirar a tensão do oponente no momento que você faz um soco de hebe ou ele vai se defender ou vai esquivar então ele aproveitou no momento que ele esquivou fez a esquiva para trás o que você vai fazer? voltou acontece eu fiz fiz o jebe foi para trás foi para trás eu já tirei a tensão certo? agora eu vou fazer o que? aplicar a rasteira simples frontal que é batendo no caso no tornozelo e consequentemente levando ao solo ok? vou fazer mais uma vez assim que eu fizer o jebe ela vai afastar que é esquiva para trás e eu vou aproveitar para desferir a rasteira no tornozelo ou seja varrendo a perna como foi treinado individual ok? bom é isso aí pessoal esse foi meu tutorial sobre a primeira técnica de rasteira do Kung Fu Estreo Livre uma técnica basicamente simples mas de grande precisão gostaria de lembrar que essa técnica é usada para situações de curta distância ok? bom espero que todos tenham gostado do vídeo se você gostou deixe aquele like positivo se inscreva no meu canal um abraço a todos e até o próximo tutorial tchau